Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Seja bem-vindo ao Casa das Palavras, o programa de livros da TV Câmara. Elvira Lobato é uma jornalista investigativa que se dedicou fortemente ao exame crítico da política de comunicação, com destaque para a televisão. É autora de vários livros sobre esse tema. E o último é Antenas da Floresta, as aventuras das TVs da Amazônia. Foi escrito depois de diversas viagens, nos anos de 2015 e 2016, por diversos estados da Amazônia Legal. No livro, ela conta histórias de repórteres, cinegrafistas e editores daquela região. E uma das principais constatações é o uso explícito das TVs pelos políticos. Ela diz que todos os caciques políticos têm televisão. E os jornalistas se alinham aos interesses dos patrões. E o que é pior ainda, isso é normal para eles. É um quadro extremamente complicado, né? Onde é que fica a liberdade de imprensa aí? É um quadro complicado, mas não é exclusivo do interior da Amazônia. Esse livro, ele retrata a realidade da rádio difusão no interior dos estados, dos nove estados que compõem a Amazônia Legal. Mas no que se refere à propriedade desses meios de comunicação, não há uma diferença substancial em relação ao Nordeste, por exemplo. Você vai encontrar muitas emissoras em poder de políticos e muitas emissoras em poder de igrejas. Emissoras em poder de igrejas é uma realidade nacional hoje em dia. Você sabe que é o segmento que mais cresce em relação à propriedade dos meios eletrônicos de comunicação. Nesse meu périplo pelo interior da Amazônia Legal, eu encontrei muito... Você fez quantas viagens? Eu fiz três expedições. Ah, você chama de expedições? Eu chamo de expedições, é. E eram expedições que eu encontrei muitas emissoras mambembes, assim, bem pequenininhas, bem precárias. E a minha expedição guardava muita semelhança com a realidade delas, porque eu era, muitas vezes, a motorista, a repórter, a fotógrafa. Então, eu tinha que multiplicar em várias funções, como os jornalistas das regiões têm que fazer. Então, duas expedições eu fiz em 2015 e a terceira expedição eu fiz em 2016, de tal maneira que eu percorri o interior do Maranhão. Alguém te patrocinou? Nas duas primeiras, a Fundação For financiou essa expedição, bancou as despesas. E na terceira, eu já estava fazendo trabalho ao convite do Grupo Companhia das Letras, que custeou as despesas dessa viagem. Mas eram viagens feitas, assim, ao mínimo custo possível, para exatamente viabilizar uma tarefa dessa envergadura. Então, mas a terceira expedição, eu percorri o interior do Mato Grosso e percorri pela segunda vez o interior do Maranhão. Percorri pela segunda vez, porque o Maranhão tem uma situação muito peculiar. É o Estado com maior participação de emissoras em poder de políticos. Lá, essa realidade que você descreveu, que você mostrou na pergunta, ela é muito clara. O Maranhão tem 217 municípios. Praticamente todos esses municípios dispõem de microtelevisões locais. E nessas realidades, todas as lideranças políticas têm a sua emissora. Seja para se defender do ataque do outro, seja para atacar o outro, seja para se promover. Então, nos períodos de... Eu uso a política eleitoral mesmo. Nos períodos eleitorais, nos períodos de campanha eleitoral. Não é uma política o tempo todo. Fora do período eleitoral, elas são emissoras que vão tratar ali dos problemas da localidade, da cobertura jornalística. Não tem uma função comunitária. Tem, tem. Era uma coisa assim que eu demorei um pouco a chegar a uma conclusão. Porque são realidades muito diferentes do que nós estamos acostumados, né? De jornalistas de grandes cidades. De início, até brinco-se o seguinte. Você chega numa realidade dessa com o seu olhar estrangeiro, com o seu olhar da metrópole. Em primeiro lugar, você rejeita. Depois, você compreende. E depois, você até admira. Porque é um jornalismo praticado em condições inimagináveis para nós. É um jornalismo, de certa maneira, até heróico. Praticado por jornalistas que aprenderam na prática. O que você viu de muito exótico, estranho, esquisito, curioso? Eu entrevistei um jornalista que cobria só a parte policial. Então, ele até é chamado O Xerife. Eu encontrei vários repórteres e jornalistas que são chamados de xerifes. Porque o principal é a cobertura policial. Mas esse jornalista que é chamado de xerife, eu perguntei para ele qual tinha sido a cobertura que mais o tinha marcado na vida. E ele começou a chorar. Ele se emocionou tanto ao dar essa entrevista. Chorou. Chorou muito ao relembrar os casos que tinham marcado a vida dele. Então, foi um trabalho, para mim, fascinante. De descoberta do Brasil. De descoberta de um Brasil que nós não temos olhar para ele. Olha, eu vou, se me permite, eu vou explicar o que me levou a fazer esse livro. Por que eu fui olhar para essas televisões da Amazônia. E o que eu fui descobrindo ao longo dessa minha viagem. Durante 13 anos, eu cobri pela Folha de São Paulo, telecomunicações e rádio difusão. Não apenas esses dois segmentos, mas fundamentalmente esses dois segmentos. Então, eu sabia, por força do meu trabalho, que a Amazônia Legal tem um tratamento jurídico diferenciado no que se refere às emissoras de televisão. As concessões geradoras, elas são válidas por 15 anos, passam pelo Congresso Nacional, passam pela Câmara, passam pelo Senado. São renováveis a cada 15 anos. Obedece até a uma legislação muito rigorosa. Essas geradoras têm as repetidoras ou retransmissoras, que fora da Amazônia, são simplesmente um equipamento no alto de uma torre que replica o sinal. Ele não pode interferir no sinal que ele recebeu do satélite ou por micro-ondas. Não pode incluir conteúdo. Não pode. Então, mas na Amazônia a situação muda. Porque ainda no governo Geisel, a pedido dos próprios radiodifusores, foi autorizado que na Amazônia Legal, as retransmissoras pudessem gerar até 3 horas por dia de conteúdo próprio. Então, ela pode gerar um conteúdo local e ela pode vender anúncio local. Isso foi feito para permitir que essas pequenas... Sobrevivessem a atração. Sobreviver. Porque senão a empresa não ia colocar uma televisão lá no interior do Amazonas, do Pará, numa situação numa época que até a mobilidade era muito precária. Então, com isso, eu sabia que existia uma situação específica para a Amazônia Legal que permitia a produção de conteúdo pelas retransmissoras. Mas não havia nenhuma informação sobre isso disponível. Nem mesmo no Ministério das Comunicações na época. Tinha um levantamento? Não, não se estudava. Nós temos um olhar muito acostumado para a grande cidade. Nós, jornalistas, inclusive. O meio acadêmico, inclusive. Quando se analisa muito a mídia, nós costumamos olhar para as grandes redes de televisão que vão produzir o conteúdo nas grandes cidades. O interior do Brasil nós não olhamos. Se você vai pesquisar o banco de dados do governo, ele vai trazer as informações sobre todos os proprietários de rádio e televisão da geradora. Mas nada sobre as repetidoras? Não, da Amazônia. Porque a repetidora do fora da Amazônia não teria sentido, já que ela não gera conteúdo. E durante dois anos eu primeiro pesquisei esse universo. Fiz primeiramente um banco de dados. Localizei quantos canais existem naquela região. Eram 1.737 canais com licença de uso de frequência, portanto, que poderiam estar no ar. Mas não necessariamente produzindo conteúdo, já que não era uma obrigação, e sim uma faculdade, uma possibilidade. Então, eu fiz primeiro esse banco de dados. A partir desse banco de dados, eu tracei um roteiro que fosse viável financeiramente para fazer. E aí começam a fazer as viagens. Aí eu comecei. Elvira, voltando às histórias, eu adoro historinhas. O que você encontrou nesses rincões da Amazônia por aí? Então, a primeira coisa que eu encontrei muito interessante foi o próprio jornalista. Porque esse jornalista, ele entra nessa profissão primeiro movido pela paixão, como nós. Ele começa normalmente na adolescência. Eu encontrei muitos jornalistas adolescentes, muitos jornalistas com 17 anos, apresentando jornais. E aí, como todos nós sabemos, como nós somos aos 17 anos, nós achamos que o mundo está a nossos pés, que nós dominamos isso aqui. Então, você vai encontrar um tipo de profissional que tem uma autoconfiança própria do jovem. Eu encontrei muitos jornalistas que tinham tido profissões que vieram de realidade surpreendentes demais para nós. Encontrei um que tinha sido muambeiro. Ele ia comprar muamba, muamba eletrônicos, no Paraguai. Vivia, assim, trazendo televisão de 14 polegadas. Encontrei um que tinha sido motorista de ônibus no Rio de Janeiro, durante muitos anos. Agora, você encontrou um que é dançarino. Sim. Sim. Porque é o seguinte, a competição entre essas pequenas retransmissoras é muito grande. Eu encontrei... Imagina um apresentador que é dançarino e dança bem, né? Sim, dança bem. Eu encontrei... Tem cidades, uma primeira cidade de Bacabal, no Maranhão. Tinha sete televisões. Sete televisões locais. Todas as lideranças políticas dali têm na sua televisão. Todas essas televisões produzem jornalismo. Produzem um telejornal. Então, você imagina... Qual é a população de Bacabal? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é alguma coisa... Eu precisaria corrigir, mas eu acho que é alguma coisa em torno de 60 mil, talvez. É. Então, são sete televisões. É uma situação inacreditável para nós. Inacreditável. E como é que esse cara vai buscar notícia? Não tem notícia na cidade para abastecir sete telejornais. O jornalista tem que ser criativo. Ele tem que inventar coisas. Então, é muito comum você encontrar o apresentador que ele não só emite opinião sobre tudo, ele tem que ter opinião sobre tudo, porque, em geral, ele está ali no estúdio, tem que falar ou ocupar aquele espaço. E alguns cantam, alguns dançam. Tem um... Eu encontrei um sensacional. Porque ele tem um porrete. O porrete é patrocinado por uma farmácia. Então, quando uma autoridade, um prefeito, um deputado, faz alguma coisa errada, ele dá uma porretada. Quando ele quer criticar uma situação, buraco na rua, pá, porretada. Então, o porrete tem um patrocínio, um patrocínio. Tem, é patrocínio. É uma entidade. Tem histórias incríveis, por exemplo, de uma família que sai de Tangará da Serra, no Mato Grosso, para se mudar para Rondônia. E só que a Amazônia é uma imensidão desconhecida por tantos nós. Eles se perdem. Então, histórias de pessoas que se perdem na floresta. De famílias que se desconectam, se desgarram. Histórias de violência. Histórias do Brasil rural. Tem uma história linda de um repórter que vai denunciar que o prefeito não... Que está um matagal tomado contra a praça. Aí, a matéria começa. Ele, um rapaz jovem, forte, vai na casa de ferramenta, compra uma foice. Arregaça as mangas e capina toda a praça. Para mostrar. É um trabalho tão fácil? Por que o prefeito não faz um trabalho tão fácil? O repórter vai lá e faz. Sim, mas só na Amazônia você vai encontrar esse divo de jornalismo. Elvira, infelizmente o nosso tempo está no finzinho, está acabando. Eu queria te agradecer demais pela tua participação aqui com a gente. Eu que te agradeço. E parabéns pelo livro. Obrigada. Essa conversa com a Elvira Lobato termina por aqui, mas o programa continua depois do intervalo com mais uma entrevista. Antes, vamos saber o que os nossos deputados têm a dizer sobre livros. Eu recebi um livro nas minhas mãos de um deputado federal, Luciano Bivar. Intuição, terceiramente. Muito interessante o livro, porque fala sobre aquilo que a gente chama, em alguns momentos, de sexto sentido. Então ele trabalha muito com isso. Atualmente eu estou lendo um livro, Todos os Homens São Mortais, que relata uma realidade muito interessante, em que essa enorme vaidade que as pessoas possuem por poder, por dinheiro, na realidade se resume a um final, que eu espero encontrar isso no livro, porque ainda não terminei de ler, que a morte vem para todos e essa vaidade construída é um pouco artificial, porque o ideal é que nós possamos viver uma vida mais simples e valorizar não o poder, mas, acima de tudo, o convívio com os amigos, com os familiares, com o cotidiano do nosso dia a dia, das nossas cidades. Olá, estamos de volta ao segundo bloco do Casa das Palavras. A extensa obra musical de Chico Buarque já foi tema de vários estudos e teses, mas um aspecto muito comentado e pouco analisado é a forma como ele trata a mulher nas letras de suas músicas. O jornalista Alberto Lima pesquisou o tema durante seu mestrado na França. E o resultado é esse livro aqui, Quem é essa mulher? Alteridade do Feminino, na obra musical de Chico Buarque de Holanda. Alberto, obrigado por vir ao Casa das Palavras. Eu começo perguntando, quem é essa mulher que aparece, ou essas mulheres que aparecem na obra de Chico Buarque? Inicialmente, Beto, eu agradeço o convite para estar aqui na TV Câmara. E essa mulher é uma mulher de longos comentários, como você bem falou, e, por incrível que pareça, realmente de pouca análise. Chico tem um vasto cancioneiro, São mais de 500 músicas, se você for considerar algumas versões que foram feitas para outras línguas, músicas que não foram gravadas, canções que não foram gravadas. Mas, se nós tomarmos o tronco original mesmo ali, há algo como 320, 350 letras que foram efetivamente gravadas, das quais 190 se voltam especificamente para a questão da mulher. Mais da metade. É uma obra extremamente importante na música popular brasileira, primeiro porque houve com o trabalho de Chico Buarque de Holanda uma revalorização da mulher na música popular brasileira. A mulher do samba-canção, daquele samba mais antigo, é outra mulher, né? É outra mulher. A gente sabe que, obviamente, havia espaço para as mulheres, principalmente no início do século XX, com a questão do rádio, os musicais, mas havia muito pouco interesse em compor músicas para mulheres, sobre mulheres e, principalmente, de mulheres. gravações de músicas de mulheres. A gente tinha um espaço muito exíguo para a mulher na música popular brasileira. E quando aparecia, com tudo aquilo que a gente já viu, mas, inclusive, eu faço essa citação no livro, a gente tinha, por exemplo, o Nuno Moreira da Silva, tinha a Amélia, que é o estereótipo que virou da mulher no Brasil, a música do Mário Lago. Mas, quando aparecia também, como num samba-canção que eu faço menção aí no livro do Moreira da Silva, você tinha letras como Na subida do morro me contaram que você bateu na minha nega, isso não é direito, bater numa mulher que não é sua. Na sua você pode, na dos outros é que está errado fazer isso. Havia uma forma de abordagem da mulher muito negativa, como você bem citou também. A própria Amélia que virou um adjetivo para considerar o que muitos homens esperavam de um comportamento dito exemplar por parte das mulheres. Interessante, Alberto, porque essa pegada que o Chico deu na música popular brasileira, outros autores também, mas o Chico talvez seja o mais importante, vem antes de qualquer conversa de politicamente correto. Isso surgiu nos anos 60, essa descoberta dele do universo feminino. Inicialmente, um homem cantava as mulheres, cantava canções que falavam sobre as mulheres. Então, é o que a gente chama de um eu lírico masculino, que ali estava presente falando sobre as mulheres, como, por exemplo, em Januária. E toda a gente homenageia, Januária na janela. Mas ali já se traçava uma forma muito acurada de se ver o papel da mulher na sociedade brasileira. Até mais delicada, né? Mais delicada, exatamente. E, de certa forma, com uma denúncia social de onde é que a mulher estava. Januária, por exemplo, é uma mulher que olha realmente a vida pela janela, porque esse era o espaço consagrado até então à mulher para que dali ela visse o mundo. Era de dentro de casa, para que ela pudesse enxergar o mundo lá fora a partir de uma janela. Como era no século XIX, no século XVIII. Como era no século XIX, nos séculos anteriores. E a gente viveu isso com todos os avanços havidos no século XX, mas a gente viveu isso até muito pouco tempo atrás. É com a revolução feminista que a gente tem ali na Europa, que acaba chegando aqui no Brasil com alguns bons ventos, que essas coisas começam a ser repensadas. E o próprio papel da mulher começa a ser repensado pela própria mulher, por algumas mulheres de proa que a gente teve aqui, algumas ativistas, mas também por algumas pessoas engajadas nessa luta de ter uma nova visão sobre a mulher na nossa sociedade. Alberto, no seu livro você usa até a expressão poema-canção, não é isso? Exatamente. E você defende que a literatura deve abordar a música ou a letra de música como um gênero literário. Você, em algum momento, disse que para alguns estudiosos a canção ou a letra de música seria uma subliteratura ou paraliteratura, uma literatura menor. Como é que você acha que a literatura deve tratar a canção, o cancioneiro? Principalmente o brasileiro, porque nós somos uma cultura muito oral, não é? Pois é, esse é um desafio que eu tive inicialmente que vencer para poder escrever, para provar primeiro a aceitação da canção como um poema, como um gênero literário, e não como uma literatura menor. Haja vista o trabalho, entre outros grandes compositores que o Brasil teve, mas do Chico Buarque especificamente, que é o objeto do livro, o trabalho que ele fez em favor da língua portuguesa. Então, não considerar as canções, no caso a de Chico Buarque, como poemas seria um exagero sem tamanho e em prejuízo da nossa própria literatura. Então, eu tive que fazer prova disso a partir de alguns estudiosos que consideram, sim, as canções elaboradas, obviamente, dentro de certo rigor, como poemas e sendo consideradas como poemas inseridas aí como um gênero literário digno de ser estudado. E é por isso, inclusive, por esse preconceito que até hoje, de certa forma, vige nos meios acadêmicos, que há tão poucos estudos em relação às músicas. A gente vê estudos mais marginais, mais sobre compositores em si, ou cantores em si. Ou movimentos, né? Ou movimentos, mas muito pouco sobre a qualidade do que se produz, em termos literários, na música popular brasileira especificamente. Alberto, e você fez esse estudo, não foi no Brasil, né? Foi na Sorbonne, na França. Como é que foi convencer as pessoas de lá de que não só isso é literatura, mas como a música brasileira merece ser estudada? E como é que os franceses veem Chico Buarque? Já juntando duas perguntas numa só aí para você. A Academia Francesa, Beto, ela é... Há um rigor muito grande naquilo que se faz, casado com uma liberdade de pensamento. Então... Que é fundamental para a universidade isso, né? É fundamental para a universidade florescer. Rigor com liberdade, né? Rigor com liberdade, exatamente. Para a universidade florescer, para que floresçam novas ideias, né? E eu acho que nisso, nossa academia, a Academia Brasileira, tem que aprender muito ainda. E foi um trabalho muito bem acompanhado pelos orientadores, pelos professores, muito bem acolhido, até a defesa na banca, defesa essa com a qual eu tive a honra de finalizar o trabalho com uma menção très bien, que para eles é um elogio acadêmico, a um trabalho que foi feito respeitando o rigor e a liberdade intelectual. Roberto, o seu livro, você tem um capítulo todo dedicado à questão da violência contra a mulher. Você faz um histórico sobre a mulher no Brasil e você faz um capítulo só sobre a violência. Qual a relação do tema da violência com a obra de Chico Buarque? Pois é, esse é um tema que eu achei imprescindível, porque a gente não podia deixar de falar da mulher na obra de Chico Buarque de Holanda sem falar da violência perpetrada contra as mulheres no Brasil durante os cinco séculos da nossa história. Nós somos, e é preciso que a gente admita isso, hoje continuamos muito cheios de pudores com a nossa história. E é preciso que se diga, eu falo isso com muita clareza no livro, que nós somos uma sociedade iniciada em cima do estupro dos brancos que vieram para cá contra as índias, os povos originários que no Brasil havia quando eles chegaram. E depois do estupro veio o saque e tudo mais. Depois do estupro veio o saque, veio o genocídio das diversas etnias indígenas, que perdura, infelizmente, até hoje. Veio o estupro das nossas negras, das mulheres negras trazidas, trasladadas da África para cá e depois as negras nascidas no Brasil, que foram utilizadas para o saciamento dos homens da Casa Grande. E isso, de certa forma, está na letra, está nas letras das músicas do Chico, né? Porque as letras do Chico Buarque, ele trata com muita precisão e com muita delicadeza dos elementos marginalizados na sociedade brasileira. Seja o malandro, seja o guri, o pivete, sejam os homossexuais, seja a mulher, que é um elemento da nossa sociedade que vem em cinco séculos de marginalização. E ele vem revalorizar essa mulher, reabordar o papel da mulher na sociedade, inicialmente um eu lírico masculino e depois, que é a grande virada dele, é quando ele passa a dar voz à mulher nas letras dele. Ele passa a externar um eu lírico feminino que fala como mulher nas suas canções. Eu queria que você encerrasse falando sobre essa polêmica que aconteceu no ano passado, ano retrasado aí, com a música do Chico, do último disco dele, Tua Cantiga, é essa a música? Isso, exatamente. E que alguns acusaram ele de ser machista, né? Pois é, você sabe que uma polêmica similar a essa houve com mulheres de Atenas, né? Que disseram lá que aquilo dali era absolutamente descolado da realidade, que aquilo dali evocava um ódio às mulheres e uma situação de submissão que não podia ser aceita. Depois se viu que aquilo era uma grande bobagem, que a música era uma denúncia da condição precária em que as mulheres viviam na nossa sociedade. Tua Cantiga é uma música em que um eu lírico masculino, externa, e me parece que um eu lírico masculino muito perturbado, que é um sujeito que a música fala, ele tem ciúme da própria imagem dele refletida no espelho. Uma pessoa dessa, na música já está descrito o nível de envolvimento que ele está com uma paixão que a mulher, ao que parece, e o próprio eu lírico deixa antever, não está na dele. A música do Chico é coerente com todo o cancioneiro dele. Para chamar um sujeito como Chico Buarque de machista, é um desconhecimento da obra toda do Chico Buarque. Eu costumo dizer que, enfim, o grande problema do Brasil hoje, para além de todos os que nós temos, é de interpretação de texto. Não dá para você ler uma garrafa e se saculejar antes de beber, porque tem escrito agite antes de usar. É mais ou menos o que está acontecendo com quem consome cultura hoje no Brasil. Exatamente. Ou não consome. Ou não consome. É verdade. Obrigado por vir ao Casa das Palavras e sucesso na divulgação do teu trabalho. Eu é que agradeço por esse espaço maravilhoso, Beto. Muito obrigado. E só para registrar, dizendo que toda a parte que me caberia como autor na venda desse livro, que é editado pela companhia, a editora de Pernambuco, a CEP. Uma editora universitária, não é? É uma editora do Estado, do governo do Estado de Pernambuco. Toda a renda é revertida para um trabalho social feito por mulheres, em sua maioria negras e pobres, de uma comunidade do Recife, chamada Passarinho, que resolveram lá se levantar sozinhas, sem apoio de ninguém, para poder trabalhar pelo empoderamento feminino. Então, toda a renda acaba sendo revertida a elas. Muito obrigado pelo espaço. Parabéns, então, mais uma vez. Obrigado, Beto. Obrigado. O Casa das Palavras termina aqui. Escreva para a gente. O nosso e-mail é casadaspalavras.com.br. Então, ligue. 0800 61969. É de graça. E se você quiser ver ou rever este e outros programas, entre no nosso endereço eletrônico. www.câmara.leg.br Barra Casa das Palavras. Obrigado pela audiência. Boas leituras e até a próxima. 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 Tchau.